Bom pessoal, agora é a hora de eu fazer a ligação dessa parte aqui das bacias sanitárias. Então aqui ó, a gente vai colocar isso aqui, ok? Não vamos ainda colocar o anel de redação, tá certo? Vamos primeiramente. E aí sim, agora aqui ó, eu vou começar a trabalhar nessa posição aqui. Porque aqui pessoal, depois ó, vai sair o suspiro, tá? O suspiro é para evitar que quando cair no tubo de queda aqui ó, ela não venha secar essas caixas sinfonadas. Ok? Então vamos lá. Vamos passar a pasta aqui ó, ok? Aqui também. Isso aqui é uma 1T de 100 milímetros, saída para 50 milímetros, ok? Deixa eu acertar aqui, que é complicado pessoal. Aí ó. Vamos virar aqui um pouquinho assim ó, que aqui depois pessoal, isso aqui ó, vai ser assim ó, vai entrar aqui ó, tá? Inclusive eu já vou até colocar o anel de 50 milímetros aqui. E já vou colocar essa conexão aqui. Essa aqui é a saída para o suspiro. E já vou pôr a outra de 50 milímetros aqui também. E aí ó. Pessoal, vai sair nesse ponto aqui ó, lá naquele ponto lá, depois a gente vai colocar uma 45 milímetros, não vai quebrar a viga e ela vai sair para cima. Ok. Agora, a gente vai colocar o que? Justamente isso aqui ó, essa bifurcação, essa junção aqui ó. Vamos colocar o anel de 100 milímetros aqui ó. O anel de 100 milímetros. A pasta. E aí, vamos passar a pasta ali também, que ajuda bastante na hora de... Aí. Aí. Ok. Agora pessoal, aqui ó, é uma conexão que a gente vai pôr usando aqui ó, duas 40 milímetros. 45 graus aqui ó. Olha que não está nem colado hein. Aí. A gente vai pôr assim ó, entendeu? Ou eu posso mandar direto aqui ó, uma 45 graus aqui ó. Aqui. E mandar direto lá ó. Vou mandar direto aqui ó, tá? Aí ó. Aí pessoal, vamos começar já a conectar isso aqui. Entendeu? É... Essa parte aqui. Então aqui ó. Ela vai assim ó. Vai isso aqui. E vai isso aqui ó. Tá? Vai essa posição que vai. E aqui vai uma luva. Tá ok? Então vamos começar a conectar isso aqui. Vamos colocar o anel de vedação aqui. Nessa curva 45 graus 100 milímetros. E vamos colocar o anel de vedação nessa luva de 100 milímetros. Ok? E aí o processo é o mesmo. Onde a gente vai passar a pasta. Então a pasta vai ser passada aqui ó. Ok? Vai passar a pasta aqui. E vamos passar a pasta aqui também na... No anel da curva 45 100 milímetros. Feito isso pessoal. A gente vai colocar na posição que vai ficar lá. Que seria essa aqui ó. Essa é a posição. Então aí ó. Deixa eu dar uma olhada. Ver assim. Ok. 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 Agora é a vez da luva. Uma luva. Aqui. Aí ó. Dá uma olhada ó. Perfeito ó. E aí ó. A gente vai encaixar ela aqui. A gente vai medir. Entendeu? Medir essa distância aqui ó. Pra gente cortar. Medir aqui. Oitenta e... Oitenta e... Oitenta e sete. A gente vai cortar daqui. Vai colocar o anel aqui ó. Nessa curva de 45 graus aqui. 100 milímetros. E vamos ligar essa primeira bacia sanitária lá ó. Vamos passar aqui ó. Vamos passar aqui ó. A pasta. E já vamos começar a fazer. Ela fechar aqui. Descensa. Pode ir. Aí pessoal. Encaixamos esse aqui ó. Tá? Esse aqui tá encaixado. Agora nós vamos fazer essa parte aqui ó. Entendeu? Esse aqui eu vou remover ó. Deixa aqui pendurado. Vou colocar o anel aqui pessoal. De vedação. Você podia falar. Josinha você podia colar isso aqui. Pra poder ficar seguro. Não pessoal. Fazer o anel. Depois vai ter os estirantes. Entendeu? Aí ó. Colocou aqui ó. Ó. Aí pessoal. Depois é só a gente bater mais pra cima isso aqui. A gente vai subir isso aqui ó. Vamos colocar aqui. O nível. Pega o nível lá filho. Apesar que já tá com caída viu pessoal. Ó. Aqui ó. Já tá com uma. Uma caída boa aqui. Mas mesmo assim a gente vai subir um pouco mais isso aqui ó. Tá? Aí ó. Aqui tá travado ó. Tudo travado. Tudo. Na borracha pessoal. A gente vai ver. Se tiver forçando a gente vai dar uma regulada aqui na 45 graus. Mas tá aí ó. Feito. Agora. Próximo passo é fazer isso aqui. Jogar lá ó. Pra isso eu vou usar aqui uma 45 ó. Vou usar uma 45 aqui. Quando chegar aqui ó. Aqui. Eu vou jogar uma outra 45. E aí ó. Ela vai. Bater aqui ó. Entendeu? Então eu vou jogar uma 45 aqui. Vou jogar 45 graus aqui. Aí nós vamos jogar. Vamos colocar esse tubo aqui ó. Colocar esse tubo aqui. Aí chega aqui ó. Eu vou botar uma 45 aqui ó. Entendeu? Aí ó. Tá individualizado ó. Esse lá. Esse aqui também lá. Tudo jogando lá ó. Lá naquela. Junção lá. Eu já vou colocar essa. Essa 45 aqui. Vou colocar o anel de vedação. Aí. Coloquei o anel de vedação. Aí. Ok. Ok. Tchau. 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 Tchau.